Oi, lindudinha cabeluda! Como vocês estão aí, hein? Eu espero que muito bem! E hoje eu vim trazer o primeiro vídeo do ano de 2016 que vai ser um vídeo que vamos ter bastante conteúdo sobre isso se Deus quiser! Se tu gosta de conteúdo cabelístico, fica ligadinho aqui no canal que eu vou me esforçar pra trazer o máximo de conteúdo pra vocês e até esclarecer e reciclar alguns conteúdos antigos que tem aqui no canal que vocês gostam bastante e geram muitas dúvidas E pensando nisso, hoje eu vim trazer uma das receitinhas caseiras mais pedidas por vocês, assim, de toda a história do blog em todo o tempo do blog que vocês já viram aí em cima que é a hidratação caseira de maisena que é uma hidratação super famosa as blogueiras recomendam essa receitinha e consequentemente muita gente gosta, muita gente ama e usa religiosamente vocês sempre me pediram a minha opinião sobre a hidratação de maisena e sinceramente, gente, sendo bem sincera, eu nunca tinha trazido só porque é uma hidratação super conhecida muitas meninas já falaram então eu ficava meio receosa de trazer essa hidratação e vocês acharem meio desnecessário porque já tem muito conteúdo sobre isso na internet mas não, vocês pediram pra ouvir a minha opinião ver o que eu acho, o jeitinho que eu faço e tudo mais então hoje eu trouxe esse vídeo usei ela, o resultado que está no meu cabelo hoje foi com ela e é uma hidratação muito barata e fácil de fazer, né? eu usei os produtinhos da Lokenze que eu mostrei pra vocês que eles me mandaram que são os produtos que eu tô usando agora e eu gosto de usar com uma máscara bem forte que tem uma fórmula legal então vai sair resenha dessa máscara dessa linha pra vocês essa semana no blog mas essa que eu usei foi a fortificante total que tem vários óleos, tem manteigas, tem proteínas na fórmula então como é uma hidratação potente, boa que realmente faz resultado eu gosto de auxiliar com uma máscara que também tem ingredientes legais pra deixar tudo bem completo e o resultado simplesmente não tem preço, gente porque o cabelo fica maravilhoso é o tipo de hidratação que entra na categoria das desmaiadoras de cabelo sabe? eu gosto muito então chega de falar e vamos lá finalmente ver qual é o resultado da famosa hidratação de maisena no meu cabelo vamos lá começar a gente vai precisar de meio copo de água uma outra tigelinha pra misturar e maisena, é claro, né? eu vou fazer com água porque eu vou fazer a receita mais simples mas nada te impede de fazer com leite de adicionar outros ingredientes se der certo pro teu cabelo é importante achar a forma que mais funciona pra ti então eu vou pegar aqui a maisena, o amido de milho, né? e vou colocar três dessas colherinhas de plástico que não chega a ser colher de chá e também não é colher de sopa fica num meio termo aí misturo até ter uma misturinha bem homogênea e aí é hora de levar ao fogo então só despejo na panelinha normalmente vou mexendo com uma colherinha de pau até ela obter essa consistência mais densa e aí tá na hora de tu escolher a tua máscara de cabelo eu tô testando a linha fortificante total da Lokenz então eu usei toda essa linha shampoo, condicionador todos os produtos deles vai ter resenha em breve no blog então eu vou falar mais sobre ela porque é uma máscara que eu tô gostando muito da fórmula pode ver, eu já usei horrores e na resenha eu conto um pouquinho mais pra vocês mas eu indico bastante pra quem faz noilopu ela tem petrolato, tá gente? então seria um probleminha mas como eu não faço isso não é um impedimento pra mim e eu gosto muito do resultado ela já ajuda o meu cabelo a ficar bem do jeito que eu gosto bem desmaiadinho mas tu escolhe a tua máscara preferida e eu coloco uma colher da máscara e duas de maisena essa quantidade é suficiente pro meu cabelo mas aí vai depender da quantidade de cabelo que tu tem do comprimento e tudo mais mexo bem até deixar a mistura bem homogênea novamente e aí vou pro banho lavar o meu cabelo porque é uma hidratação normal então a gente tem que lavar com shampoo também tô usando da mesma linha da Lokenz e depois de lavar com duas mãozinhas de shampoo tá na hora da aplicação então eu pego a minha misturinha e vou aplicando mecha por mecha com o cabelo limpinho sem aplicar condicionador, tá gente? eu só apliquei o shampoo e aí é só enluvar e espalhar por todo o cabelo deixar tudo bem aplicadinho e vi todas as partezinhas do cabelo recebendo essa hidratação maravilhosa que vocês vão ver meu cabelo eu nem penteei, né? e o shampoo ele deixa meio embaraçadinho mas a receita ela desmaia mesmo o fio o cabelo fica bem molinho ó, como vocês estão vendo fica bem desembaraçado consigo até passar os meus dedos assim a gente não vai aplicar na raiz, tá? não pode eu normalmente sigo ao tempo indicado na máscara de hidratação ou eu deixo no máximo 20 minutos nesse dia eu deixei uns 10 e vou finalizar meu cabelo com creme pra penteada mesma linha fortificante total da Alokense e eu já tenho um vídeo mostrando aqui no canal como eu faço a finalização então eu deixo linkado pra vocês verem, tá? e tá aí, gente essa é a forma como eu uso a hidratação de maisena eu quis fazer da forma mais simples pra que tu pudesse fazer com que tu tenha em casa realmente mas eu também quis fazer ela bem simplificada pra vocês verem o resultado da hidratação de maisena no meu cabelo, tá? hoje, ó eu tô, gente no meu primeiro day after porque eu não consegui filmar pra vocês no dia que eu fiz ela, tá? então o que acontece no meu primeiro day after meu cabelo fica um pouquinho mais definido e com um pouquinho menos de volume do que ele tá no primeiro mas esse é o resultado que ela me dá o que que eu sinto com a hidratação de maisena no meu cabelo hoje que eu sou cacheada e o que eu sentia quando eu era alisada porque eu já usava desde a época que eu fazia progressiva quando eu era alisada eu sentia muito brilho eu sentia meu cabelo mais comportado realmente ela dá um peso pro fio tô mexendo porque eu tô tentando arrumar pra mostrar pra vocês, tá? não me xinga ela dá um peso pro fio ela deixa o cabelo mais comportado ela deixa o cabelo com uma textura mais escorregadia e isso realmente eu percebia então quando o meu cabelo era alisado ele ficava mais alinhado ficava sem nada de frizz e ficava principalmente muito, muito brilhante tá? então se tu procura uma receitinha pra dar brilho pro teu cabelo pra deixar o cabelo macio, gostoso com um toque maravilhoso mesmo uma dúvida que gira em torno dessa receitinha é se gente de cabelo cacheado pode fazer porque teoricamente ela alisaria os fios e sendo bastante honesta com vocês na minha experiência com hidratação de maisena no cabelo cacheado o que eu percebo é maciez brilho também mas como ele faz molinhas ele brilha menos não tem como então maciez meu cabelo fica macio meu cabelo desmaia com maisena sabe? eu acho que ela dá sim um pezinho pro fio ela deixa o meu cabelo mais alinhado mais comportado com menos volume isso tudo depende da finalização que eu faço é claro mas ela não alise nem tira os cachinhos então pode usar tranquilamente eu recomendo também pra quem tá em transição porque ela realmente por ela dar essa alinhada essa reduzida no frizz no volume pode ser bastante útil pra ti porque é um tratamento natural que não vai interferir na textura do teu cabelo e ainda vai te ajudar a passar um pouquinho mais facilmente pra esse período difícil que a gente sabe que é a transição tá bom? essa receitinha é pra todos os tipos de cabelo uma das hidratações caseiras que eu vejo que mais dá certo com o maior número de pessoas então ela é bem democrática eu acho que independente do teu tipo de cabelo tu vai conseguir tirar proveito dela façam em casa e me contem aí porque eu quero muito saber qual é o teu tipo de cabelo qual foi a reação que ela deu no teu cabelo o que que tu achou e tudo mais tá bom? espero muito que tenha gostado desse vídeo e se tu gostou não deixa de clicar em gostei que pra mim isso me ajuda muito é super importante pra mais meninas chegarem ao nosso vídeo e também terem a diquinha de como cuidar do cabelo de forma mais saudável mais natural ficarem com os cabelos maravilindos não deixe de compartilhar com aquela amiga que não cuida do cabelo diz que não tem dinheiro que é difícil e tudo mais porque tu viu aí que é baratinho tu pode fazer com várias coisas que tu tem em casa e esse ano eu vou trazer várias propostas desse estilo pra você um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos tchau tchau